A nossa loja já tem praticamente 5 anos e nós temos loja online, portanto este período foi, de facto, um bocadinho mais, a nível financeiro, foi um bocadinho menos produtivo nesse aspecto, mas não deixamos de trabalhar e isso é muito importante salvaguardar. No futuro, vamos ver, eu agora estou muito receosa ainda porque acho que as pessoas não vão sair já da rua, não vão começar já a comprar, a maneira de comprar acho que vai mudar muito, as pessoas antigamente passeavam-se muito pelo shopping e agora não vai acontecer isso, mas pronto, estamos cá para ver.